Carnaval de Salvador. Oferecimento Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho. Estamos aqui na concentração do carnaval aqui no Farol da Barra. Claudinha deu um show, um espetáculo. E olha que eu encontro aqui na concentração do carnaval, Fernanda Henrique, sua filha Edla, toda na indumentária do carnaval, pra gente arrasar daqui a pouquinho com o Bloco Eva. E aí Edla, tá pronta pra curtir esse carnaval todo? Prontíssima, né? Essa é uma coisa que eu gosto, que eu amo, é o carnaval daqui de Salvador. Esse ano eu vim de pipoca, mas trouxe meu filho que vai daqui a pouco sair no Bloco Fissura. Que daí? Ah, meu bem. Se prepare, Fernanda Henrique, que eu vou encontrar ela todos os dias na rua. Beijo, 97.1. Andaiã FM, Rede Baiana de Rádio, no Carnaval 2020. Encontrei aqui agora, Gustavo, neto de Fernanda Henrique, com suas amigas, como é seu nome? Júlia. E o seu? Giovana. Júlia. O que vai puxar a fissura hoje? Tomate. Gente, que... Maravilhoso no meio da fissura. Tá preparado pra beijar na boca, Gu? É claro, né? Sempre. Sempre, né, bandido? Carnaval de Salvador também tem essa galera adolescente que curte, ó. Curtir com juízo, beijar na boca porque é muito bom. E fazer a rádio... Alô! Alô, fissura! Carnaval de Salvador. Oferecimento. Governo do Estado. Bahia. Aqui é trabalho.